Quando era o IR, eu fazia itinerante esse seminário. Só que agora a gente ficou na responsa de ficar, de estar. Então, o mesmo seminário que ia, agora ele fica. Então, as pessoas vão até lá. É mais intenso. E quem é as pessoas? Eu quero pegar a liderança. Ou aquele que deseja ser o que puxa o bonde. Ah, eu sou só membro. Eu não aconselho, porque se for só membro e sentar lá e ouvir o que eu estou falando, ele vai falar, mano, então não existe igreja. Então, não existe congregação que seja nessa visão. E é difícil você achar hoje uma congregação que tenha base bíblica. Hoje lá a gente chama resgatando valores. Mas resgatando valores do quê? De dinheiro? Não. Resgatar o valor de uma igreja que já deu certo. A Bíblia já é o suficiente para nos mostrar. Paulo escreve para Timóteo como é que deve ser... Já viu essa parada? Como é... Imagina Timóteo, né? Eu viajo, porque se eu não conjecturar a Bíblia, fica chato e ninguém entende. Agora, veja bem. Imagina Timóteo falando... Ei, Paulo, a fita é o seguinte. Deixa eu falar para você. Desceu um maluco aqui e orou que o céu desceu. A mina cantou. Vou falar para você. Ela canta mais que todo mundo aqui. O céu desceu. Me conta uma coisa, Paulo. Eu posso ungi-la e consagrar a bispa? O bispo, naquele tempo, é administrador de tempo. Então, consagrá-lo ao que vai nos ensinar a palavra. Paulo pega e fala... Ô, Timóteo! Excelente obra essas pessoas desejam. Mas é necessário que seja irrepreensível, marido de uma mulher, que seja apto para ensinar, que não seja neófito, que seja governante da sua casa, porque não tem sentido, se não governar a sua própria casa, governar a casa de Deus. Já tem lá o bagulho e quem é o cara que tem que ser o pastor, mano? Já tem o cara que vai puxar o bonde. E por que eu não uso Bíblia? Porque é melhor o seguinte, o cara dá mancada, deve todo mundo, dá mancada, bate na mulher, mas quando ele abre a boca, tem uma voz de trovão. E é isso que tem acontecido, cara. E aí eu falo para você, se tem o Manual de Fé e Prática, para que eu vou pegar conclusões e doutrinas de um outro povo? Então, mas você não acha que entra naquele bagulho do, pô, por não aguentarem ouvir o São Evangelho, eles procurariam pregadores que acalantariam as suas almas com suas pregações, blá, 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 essa história toda? A gente está nesse tempo? Está nesse tempo. Desde quando? A ideia é, está nesse tempo, mas você vai lá na igreja ouvir isso? Não, você vai ouvir madeirada. Quer mudança? Poucas. Então, não vai morrer por você. Quer safadeza? Faz um favor para nós, vai-te embora. Agora, o que você quer aprender? A palavra de Deus, no sentido de salvação, você está vindo para ser melhor, então toma ela. Não tem chave, não vou te oferecer chave que abre... Tem 45 mil chaves lá em casa que não abre nada, nunca abriu nada. Eu estou dizendo, espiritualmente falando, profeticamente, eu acredito muito nesses bagulhos, mas eu estou falando de coisas, de pessoas que querem fazer transsubstanciação numa parada que não existe, trazer ao espiritual algo físico. Pisa na cabeça do satanás, meu irmão, que ideia é essa, cara? Olha, o diabo veio roubar, matar e destruir, porque lá em João 10 está escrito, mentira, não está escrito isso, se tiver escrito é como uma folha. O diabo lá é o lobo, o ladrão que veio roubar, matar e destruir, é o líder religioso, de onde você tirou isso? Mas está tudo bem. E todo mundo repete, e todo mundo usa isso como um... É incrível como as pessoas gostam de ser enganadas, mano. É incrível como as pessoas gostam de ser enganadas,